Olá, eu sou a Ágata, arte-educadora de iniciação artística da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Hoje eu tenho uma surpresa do México e da Guatemala para vocês. Sabe aquele dia que você está muito preocupada ou preocupado, que às vezes você não consegue nem dormir de tantas preocupações? Existe uma lenda do sul do México e da Guatemala. A lenda diz que se você construir uma pequena boneca que caiba na sua mão e que antes de dormir você contar todas as suas preocupações para ela e deixar ela debaixo do travesseiro, ela vai levar tudo embora. Mas lembre-se, ao acordar você precisa fazer cosquinhas na barriguinha dela, assim ela também não ficará com as suas preocupações. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz essa boneca. O nome dela é Quitapena. Para fazer a sua bonequinha, você vai precisar de três arames encapados para lacres, lã, cola, pompom, tecidos e pedrinhas. Vamos começar com os arames. Pegue um e dobre ao meio. A parte solta ficará para cima. O segundo arame, a gente vai fazer o braço. Você vai pegar primeiro um lado e vai enrolar em volta do arame que está dobrado. Pegue o outro lado e passe por cima. Ele vai ficar com um X na frente. O terceiro arame, a gente vai fazer as pernas. É só encaixar, você não precisa dar o nó, pois a gente vai usar a lã para fixar. Para ficar menor a sua boneca, use uma tesoura. Esse arame é bem fácil de cortar. Está pronto a base. Agora, a gente vai enrolar com o lã. Deixe uma parte para amarração. E aí, é só enrolar a sua boneca. A parte que sobrou, você vai dar um nó atrás. Pronto. Agora a boneca já está toda enroladinha na lã. Aqui, eu só usei uma cor de lã, mas você pode usar várias. Agora, eu vou colar a cabeça. Eu vou usar esse cabelinho rosa. Também vou colocar cola. Fixar o cabelo. E pronto. Depois de seco, é hora de eu enfeitar. Aqui, eu posso usar pedrarias, posso usar retalhos de tecidos, posso usar outra lã em cima. Isso vai da imaginação e criatividade de vocês. Está pronta a minha quita pena. Aqui, eu usei retalho e fiz o rostinho com canetinha. Bom, essas são todas as quita penas que eu fiz. Essa aqui, eu usei massinha de modelar. Usei pedrarias e usei pompons. O importante é que vocês façam as suas bonequinhas mágicas, para que ela leve embora todas as preocupações. E aí E aí E aí E aí